A obra começou faz um ano. E é aquele negócio, né? Não tem obra sem transtorno. Que o digam a maioria dos comerciantes da região. O movimento caiu bastante. Ele caiu mais ou menos uns 50%, né? Por quê? O caso é que o pessoal não passa mais aí, né? Para dar a volta, mas não bem. O cara está tudo fechado aí para baixo. Que o digam também os moradores. É a poeira que está fazendo, né? Mas é, faz parte, é normal, né? A obra é para recompor as margens do rio, com muros para estabilizar as encostas, urbanização, abertura de ciclovia, drenagem e ainda recapiamento. A Avenida Ernesto Geisel vai ganhar novo visual por quase 5 quilômetros. Era muita buraqueira, malandro, muito ladrão debaixo da ponta, esnoyado. Mas agora ficou bom. Agora sumiu tudo daí, melhorou. O custo é de cerca de 50 milhões. Quase todo o dinheiro vem do governo federal. Três empresas fazem o serviço que já está 70% concluído. 140 pessoas trabalham no local. O salário está em dia, por enquanto. Segundo a prefeitura, faz três meses que o governo federal não repassa o dinheiro para o pagamento das empresas. O total atrasado chega a 4 milhões de reais. Apesar do atraso, o objetivo da prefeitura ainda é concluir a obra para o aniversário da cidade no final de agosto. Se depender da vontade minha, ela vai ser entregue. Agora a vontade de Deus é diferente da minha vontade. A empresa está fazendo o seu serviço. Quem está deixando a desejar é a União Federal, que não está pagando os serviços já realizados. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, sim. Obrigado. Obrigado.